Fala rapaziada, eu vou tocar três músicas do Turma do Pagode. A primeira música será Chora, a segunda música será Quando Ela Souber e a terceira música será Câmera Escondida. Lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, é só acompanhar aí. Chora, a dor é sua palavra te lembrar, não quis ficar comigo para chorar, pois tudo o que eu te dei você não quis. Chego aqui, a ajuda, chego aqui, vou te ver a sua esfora que vou me deixar, você me me deixou para vir a sua vez. Que você é um novo namorado, que quer de mim, meu quer dizer na porta, deixa tudo errado. Que não consegue me esquecer, só quero trabalhar, e não tem um celular, não sou eu. Pego em volta da casa, deixei até o lugar, que foi no teu carro, que foi que o povo da sua vida, não sou eu, não sou eu. Pego em volta da casa, deixei até o lugar, que foi no teu carro, que foi no teu carro, não sou eu. Pego em volta da casa, deixei até o lugar, não sou eu, não sou eu. Se liga aí! 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 Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo. Pessoal, abaixo do vídeo aí tem um link. Esse link é o link do nosso curso. Então clica nesse link aí e acessa todos os conteúdos que esse link vai te disponibilizar. Beleza? Qualquer dúvida, vai lá no Instagram do Cicinho do Cavaco que ele tá aí pra dar todo o suporte que vocês precisarem, beleza? Forte abraço, até mais. Compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa o joinha, viu?